Aí, ó. Começamos a colocar as varas, né? Rafael colocou. Aí, ó. Aqui é mais ou menos a minha altura, né? 1,72. Aí a gente colocou aqui, né? Essa aí ainda tá meio solta. Tem que colocar. Colocamos pra cá. E aqui, ó. Até lá na frente, ali, pé da árvore. Aí agora vai fechar a frente. Que vai acabar lá na... Aquela árvore de lá, né? Acabar ali. Colocar as outras duas. E fechar a frente. Aí tá ficando bom, ó. Aí. E lá fomos nós na briga por causa das estacas, né? Só Jesus na causa. Aqui tem as no chão, ó. Eu falei com o senhor. Que eu peguei, ó. Tudo eucalipto bom, ó. Tudo bom ainda, ó. Mas a gente fica na briga, né? Esse daqui eu achei, ó. Não é eucalipto, não. Mas cortaram a árvore, ó. Aí ficou no tamanho bom. Peguei pra completar também. Graças a Deus, deu pra economizar bastante. Tchau, tchau. Tchau, tchau.